Ô véi, hoje eu vou mostrar tudo que eu ganhei no meu aniversário Ano passado a gente fiz uma festa grande, que era a Tropa da Madruga Quem me acompanha há mais de um ano sabe e viu a Tropa da Madruga Só que esse ano eu estou em São Paulo, então... Eu não estou em Salvador, porque em Salvador eu conheço todo mundo Todo mundo, pelo amor de Deus Mas é onde eu tenho minha família, meus amigos Aqui em São Paulo tá morando eu e minha mãe Mas meu pai e meu irmão vieram pro meu aniversário Então eu fiz uma comemoração mais íntima com as pessoas próximas Pessoas que estão aqui perto de mim, aqui em São Paulo Mas ganhei alguns presentes que amei Vou mostrar hoje Primeiro presente do dia 10 do 10 Porque eu sou do 10 barra 10 Gente, ninguém aguenta mais essa piada, véi Toda vez que pergunto o meu aniversário eu falo a mesma coisa Acho que todo mundo que nasceu dia 10 do 10 faz isso Minha primeira surpresa do dia foi essa sexta Que agora ela está assim, toda desajeitada Que eu mexi nela toda, né Mas ela veio assim, com esse balão, feliz aniversário Foi um presente da minha melhor amiga, Quillity Que muita gente aí conhece A louca Mesmo longe eu sabia que ela ia me dar alguma coisa Obrigação dela isso aí Mas sempre que a gente tá longe, uma da outra no aniversário A gente tenta mandar uma surpresa, um parabéns Até quando eu morava fora, na Espanha Eu mandei um presente pra ela Aqui quando eu vi Inso, eu já sabia que era ela Porque a gente se chama assim, com apelido fofo Inso de insuportável Aí veio essa cartinha assim, escrito do Ela ama escrever cartinhas Aqui umas fotos nossas Aqui a gente bem novinha E aqui recentemente quando ela veio aqui me visitar em São Paulo Agora os presentes do meu amor De meu bebê De meu baby De Vivi Ele tava me perguntando o que eu queria Então eu dei algumas opções Mas tipo assim, opções que eu duvidava que ele fosse me dar Eu fiz uma coisa bem básica, bem simples Um porta-retrato Pra eu poder olhar pra nossa foto sempre Mas a gente já tinha feito algo muito melhor que foto Que é esse abajur lindo Uma luminária, gente E o melhor de tudo, uma luminária que me represente Porque eu tenho medo de escuro Então a luminária Nossa fotinha E o melhor Fica 071 E o que ele não fala Te amo, vidinha Te amo, Vivi Eu vou colocar aqui um vídeo dela acesa Eu acho muito engraçado que quando as pessoas fazem isso Elas colocam aqui na faixa O nome do casal, né? Mas gente, no nosso caso realmente a música é assim Porque ele é o produtor da minha música E aqui se você colocar no Spotify Toca a minha música Outra opção que eu dei pra ele foi um gato Mas eu sabia que ele não ia me dar Só que ele me deu Criatividade desse menino Um gatinho com um olhão Porque ele fala que eu dou um olhão E mexe o rabo Viviane o nome E uma coisa que eu queria muito Há muito tempo Que é a minha série de livros preferidos É a Cotá E dessa série O meu livro preferido é Corte de Neve e Fúria Só que eu já tenho o livro Mas eu queria a versão em capa dura E olha que eu ganhei A versão em capa dura Que ele me deu Versão de colecionador isso aqui Não tive claragem de abrir Tirar do plástico Não sei se terei um dia Mas quero muito abrir Pra ver como é que é dentro Esses foram os presentes de meu love Agora Um buquê Que eu ganhei Da minha equipe Então eu ganhei esse buquê aqui Da minha equipe Belima Eu achei esse buquê a coisa mais linda do mundo Porque são várias flores Várias flores juntas Ficou super linda Essa harmonização facial Inclusive alguém quer me dar Uma harmonização facial de presente Tô aceitando E se preparem pra esse presente a seguir Todo mundo sabe que eu fiz O meu clipe rosa choque Num fusca rosa E olha o que eu ganhei Um fusca rosa Sempre disse que meu primeiro carro Vai ser rosa e pink Ó Meu primeiro carro foi rosa Esse carro eu ganhei de Letícia Que também é da minha equipe Gente pelo amor de Deus Que coisa mais linda Olha isso Um fusca rosa De minha avó Que não está aqui em São Paulo Mas me mandou Essa blusa Que ela perguntou Minha filha você não gostou Das outras blusas não Só gostou dessa Porque eu mandei foto vestida com ela Eu falei Vó eu não vou usar todas As suas blusas no mesmo dia Pelo amor de Deus Gostei de todas Mas não tenho 4 corpos Então foi essa blusa Que eu usei hoje Essa que eu achei linda a carinha Essa verdinha E essa preta E esse Jorge disse Que eu estava precisando E eu sempre sei o que minha avó Vai me dar Porque a minha avó sempre pergunta A avó sempre pergunta O que é isso aqui Presente de minha sogra Gente eu tenho uma sogra Tem uma coisa que eu amo muito usar E eu não trouxe nenhuma pra São Paulo Porque eu não uso muita bolsa Mas eu uso muito mochilinha Muito Eu acho muito estiloso o mochilinho Muito velho Eu me sinto outra pessoa Eu me sinto uma jovem adulta Dá uma vibe Eu nem acreditei quando eu vi Porque eu estava sentindo falta de usar mochilinha Eu me sinto agoniada Quando uso bolsa sabe Porque eu nunca sei onde colocar Às vezes eu fico Meu Deus Quem segura pra mim Mochilinha você bota nas costas e sai E não fica uma coisa muito Ah escola sabe Uma coisa Moderna Dentro dessa mochilinha Chocolate Eu até vou tirar daqui de dentro Porque eu deixei pra mostrar pra vocês Senão vai amolecer E agora eu vou tirar meu óculos Porque está chegando um presente Que eu tenho que colocar na cabeça Presente de minha dinda maravilhosa Simone Que sempre me dá o que eu quero Beijo dinda Minha dinda rica Que é um boneco que eu sempre quis E é rosa Gente eu sempre quis boneca dessa marca E olha como é que ele é Todo rasgado Perfeito Eu me sinto uma Eu passo uma vibe tão gringa Usando o boné da New Era Muito gringa Perfect Ou assim Yo bro Meu pai e minha mãe não me deram presente Porque eles me dão presente todos os dias Porque minha mãe falava Você já tem tudo o que você quer Então presente de aniversário pra quê? Mas pra mim o que mais importa É a presença das pessoas Todas as pessoas que me deram presente É que eu amo E eu amo ganhar presente Não é pelo presente sabe Mas é por saber que a pessoa Pensou em mim Até se me der um chocolate A gente ficou emocionada Um beijo pra cada uma dessas pessoas Que me deram presente hoje Ontem Dia 10 do 10 Porque eu sou 10 barra 10 Beijo Amo vocês Amo os meus seguidores também Que me encheram de textos E mais textos lindos Sou muito grata Beijo